Então começo com uma colher de sopa de dendê, eu queria só mostrar depois pra vocês que o dendê que eu uso é o Cepera, é a marca dele, é o dendê que eu mais gosto, tá? É esse aqui, o Cepera, eu acho que o sabor dele, a gente sempre chacoalha antes de usar, e agora era o meu finalzinho que eu tô usando aqui, vou abrir esse pra fazer a casquinha depois pra ter. Aqui a gente vai misturando o dendê, pra pegar bem o dendê em toda essa carne de siri. Então até aqui a gente não colocou sal, tá? Vamos entrar com sal depois. Aqui tô fazendo no fogo alto nesse momento. Olha, agora que misturou bem, a gente vai colocar o suco de três limões taiti. Aí vira o suco, mistura, diminui o fogo aqui, mistura e deixa secar, deixa ele chupar esse limão, a carne de siri, ela chuta esse limão. Agora que tá assim bem já misturado aqui na panela, ficou aqui uns dois minutos, fogo médio, misturando, com a pimentinha dele de moça que tá bem picadinha, sem sementes, né? A gente pica ela, deixa ela picadinha, sem sementes. E aqui eu vou entrar com aquela minha mistura de farinha de rosca com o leite de coco. Olha como ele engrossa e vira uma pasta. É a mistura de farinha de rosca, farinha de pão com leite de coco. A gente vai misturar. Abaixei o fogo, tá já começando assim, tá bem grossinho, né? E vou colocar um pote de requeijão. Vou usar o pote de caldas, pode usar o requeijão que tiver perto de você, uso um pote inteiro. São 200 gramas de requeijão. Que vai dar essa cremosidade na casquinha. Ok, agora vamos misturar. E aí tá praticamente pronta. Acertar o sal, pôr um pouquinho de pimenta do reino. Olha, aqui tá no ponto correto, olha como ela fica cremosa quando a gente mexe. E é assim, esse é o ponto correto. Ela tá pronta, tá? Agora a gente só vai corrigir o sal, experimentar, corrigir o sal. E ela tá pronta pra colocar nos potinhos. Eu tenho uns potinhos individuais que eu vou colocar. E aí, aqui um pouquinho de pimenta do reino. Eu tenho meus potinhos individuais. E... Você pega pra mim, vou querer assim, deixa eu mostrar. E aqui, ó. Assim, que é uma cerâmica branca no formato de concha. Que é perfeita pra pôr a casquinha de siri, tá? Eu tenho faz bastante tempo. Eu não me lembro onde eu comprei agora. Faz tempo mesmo que eu tenho. Mas eu tenho a impressão que qualquer lugar que vende cerâmica e tudo, você pode encontrar. Ou pôr em qualquer potinho que você tenha. Então, eu vou fazer individual. Eu vou colocar um pouco pra cada um aqui. Olha, já tá pronta. Por cima, a gente vai colocar a farofinha. A farofa pancucum dendê. Gente, deixa eu mostrar pra vocês agora como que eu tô preparando as minhas pimentas. Dedo de moça. Descasquei umas pimentas. Olha, estão aqui. E aí, a gente vai fatiando elas bem fininhas. Bem fininhas mesmo. Aqui tá a pimenta sem semente. Corta ela fininha. E vamos colocar num bolzinho com água com gelo. Por quê? A água com gelo tira o ardido da pimenta. E deixa ela bonita. A gente pode usar ela pra enfeitar a nossa casquinha, tá? Por cima da casquinha. Então, tá água com gelo aqui. E vou deixar ela de moro na água aqui. Ela fica o tempo que a casquinha estiver pronta. E aí, eu já posso usar. Aqui é o seguinte. Ficou cinco minutos. Eu vou escorrer a minha pimentinha dele de moça. Tirar o gelinho que ainda tava lá. Passar uma aguinha. E aí, a gente vai pôr num pratinho com papel chuga, que é pra ela secar. Porque na hora de decorar, eu não quero ela molhada por cima da comida, né? Então, a gente vai deixar ela espalhar bem em cima do papel chuga, que aí ela seca. E já deixa aqui, reservada. Já tá pronta pra uso. Fica aqui. Pode fazer antes, tá? E não precisa estar gelada, nada disso. Ela já perdeu o ardor, já tá aqui prontinha pra usar. Deixo aqui de lado. Aqui, olha. A gente pega a nossa pimentinha e vai montando nos pratos. Vou montando todos eles, tem mais, tá? A gente vai tirando do forno, montando pra servir.